Amigos, eu quando eu estava no Mato Grosso, eu gravava outras coisas, né? Vocês sabem que eu gravo outra coisa. Coisa da floresta, que lá é festa e tudo, era bicho animal. Aqui eu tenho que gravar, sabe o que é agora? A gente chegou num tempo da gente explicar a palavra de Deus. Eu estou aqui numa comunidade simples demais, muito simples, onde eu tenho muita filhada, aí eu venho passar os finais de semana e eu venho para a casa dessa irmã. Eu tenho ela como irmã, viu? Ela é irmã em Cristo e não é minha parenta, mas ela mora aqui no meu coração. Ela vai ler a palavra de Deus, vai pregar para vocês e cantar um hino para vocês verem a voz dela como é. Ela é cheia do Espírito Santo de Deus, viu, pessoal? E o mundo está prezando o Espírito Santo de Deus, você vê que a Covid está aí matando o povo. Aqui está o Salmo 121 que diga Levo meus olhos para os montes de onde verá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Versículo 2 diz Eu me alegrei quando me convidamos. Vamos até a casa do Senhor. É uma grande alegria. Quando me convida para ir à casa do Senhor, é uma grande alegria. Aqui no versículo diz Na hora da minha angústia, eu clamo ao Senhor. Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Porque é uma bênção tão maravilhosa, esse Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Meus amados, eu não tenho mágoa de pessoa nenhuma. Sim, eu não faço mal a ninguém. Sim, eu faço o bem. Mas o mal eu não faço. Muitos me procuram me fazer o mal. Mas eu procuro fazer o bem. Porque Jesus diz Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Quem é que vai o Pai a não ser através de Jesus Cristo? Ninguém vai. Só vai através de Jesus. Porque Ele é maravilhoso. Ele é o Deus que tudo pode. Este Deus é o Deus que cuida de nós. É uma grande verdade. Porque quando Ele andava pregando nos quatro cantos da terra, a palavra do Evangelho, olha, Ele andava pregando para todos os filhos dEle que nele creram. Jesus andava deixando a palavra do Evangelho para todo mundo. Quer dizer, ter em rádio, ver por televisão, ver por tudo, a palavra de Deus. Ele não andava famoso como ninguém diz, como o povo diz que Ele andava famoso. Ele andava de pé no chão, a bengalazinha nas costas. Ele andava com tudo isso aí. Deus é o homem que fez o céu e a terra. E nós, sem Deus, nós não somos ninguém. No que seja rico, no que seja pobre, no que seja que for, nós, sem Deus, nós não somos ninguém. Porque muitos escolhem a riqueza, carro novo, bom dinheiro, mas está longe de Jesus. Ele diz assim, mas antes o camelo está saindo pelo fundo de uma buia, de que o rico para ganhar a salvação. E a verdade pura. Porque o rico só quer o dinheiro, só quer carro novo, só quer as coisas boas, mas não quer Jesus. Não tem Jesus no coração. Muitos deixam Jesus para o mundo, para as coisas do mundo. Não quer. Nós que estamos aqui, estamos aqui neste lugar, aqui no interior. Nós moramos aqui no interior, nós não moramos em cidade, nós moramos aqui no interior, mas sim, tendo todo... Nós tendo todo aquele grande amor pelo nosso...